Opa! O que é isso? O que é isso? Invasão de privacidade? Invasão de privacidade, Bingo? Esse quarto também é meu. A gente sabe que foi ela. Vocês estão falando o quê? A Lucy sabotou o creme da Alice. Você tá maluca, cara? Ela que tá. E você? Tá fazendo o quê aqui? Não ficou claro ainda, não? Ele tá metido nisso. Claro, né? Vocês armaram isso juntos, né? Não, mas, gente, desculpa aí, mas... Foi coisa bem melhor pra fazer com a Lucy. Você pode dar licença, inclusive. Falou o rei da pilantragem, né? Valeu. Valeu, Lúcia. Robinho, a gente não tá brincando, não. Nem eu, tô falando sério. Responde, Lúcia. Não, vem cá, vocês perguntaram alguma coisa pra ela responder? Hein? Eu entendi que vocês já entraram aqui acusando a garota. Deixa ela responder. Ela não tem que dar satisfação pra vocês, não, gente. É claro que ela tem. O que ela fez foi crime. Bom, isso vocês vão ter que provar. Você é advogado dela agora? Ô, garota, confessa logo, fala logo, foi você. Não foi? Fala logo, foi você. Você não mente, né? Eu... Você não precisa falar nada, Lúcia. Deixa ela falar. O que aconteceu? O gato comeu sua língua, Lúcia? O Fábio tem razão. Eu não tenho que responder nada pra vocês. É, dizem que quem cala consente. Tá na cara que foi ela. Olha só, vou pegar essa garota e vai me dar pra soltar! Calma aí, calma aí. Calma aí, a gente vai perder a razão. Calma, o que é isso? Eu descobri que foi a louca da sua irmã que fez isso comigo. Pera aí. O que ele tá fazendo aqui? Tô protegendo ela. Quem protege a minha irmã sou eu. Eu não preciso da sua proteção. A gente que precisa se proteger dessa louca aí, psicopata. Não fala assim dela. Gente, por favor, isso aqui não é um tribunal. E o que você tem a ver com isso, garota? Ela vai pagar pelo que ela fez. Essa garota tem que ir pra cadeia, isso sim. Ah, ou prospício. Não vou ficar aqui ouvindo. Você vai ouvir muito mais. Não vamos perder mais tempo com eles. A gente tem que falar com o Jonas agora. Tá. Ah, já ficou bem claro que daqui não sai nada. Vamos embora. Vamos embora antes que eu faça outra loucura. Vamos embora, Mariana. Lucy. Eu não quero falar com você. Ele tá te usando, pelo amor de Deus. Você não percebeu isso ainda. Não, não. Eu e a sua irmã, a gente tá se entendendo. Eu já disse pra ficar longe dela. Isso é ela quem sabe. Isso é verdade, Lucy? Isso é da minha conta. Lucy! Deixa ela se acalmar. Quem disse que eu tô nervosa? Deixa ela se acalmar. Eu e a sua irmã. Legenda por Sônia Ruberti